A Deusa da Minha Rua Teu sol e o som de a lua Costuma-se embriagar No seu sol e o seu supônio Que o sol no dourado sonho Vai claridade buscar Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa Seu vulto que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascada de luz Na rua uma poça d'água Espelho da minha mágoa Transporta o céu para o chão Tal qual o chão da minha vida A minha alma comovida O meu pobre coração Infeliz de minha mágoa Meus olhos são gotas d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou plebeu E ela é nobre Não vale a pena sonhar Eu sou plebeu Eu sou plebeu Eu sou plebeu Na rua, uma poça d'água O espelho da minha mágoa Transporta o céu para o chão Tal qual o chão da minha vida Minha alma comovida O meu pobre coração Infeliz de minha mágoa Meus olhos são gotas d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica e eu tão pobre Eu sou plebeu e ela é nobre Não vale a pena sonhar Eu sou plebeu e ela é nobre